Música Pé de romã Uma rosa Olha que bonita Olha que rosa linda gente Aí ó, alface gente Tudo no pé da casa Beterraba Detalhe Mesa vai ficar Armário vai ficar Bebedouro vai ficar Pia vai ficar Fogão vai ficar E geladeira vai ficar Nossa senhora Será que tá carregado ou não? Aí ó Meus amigos Da Shoeira Imóveis Tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Shoeira E hoje meus amigos Viemos trazer uma propriedade Num bairro que se chama Eusebio de Oliveira Aqui no Nortão do Paraná Mais especificamente Ibaiti Se bem que ela fica mais próximo Da cidade de Figueira Cerca de mais ou menos 13 quilômetros até Figueira E 25 até Ibaiti Uma casinha com Cômodos grandes Uma área muito boa em volta Tem uma parte aqui Que ela já fez uma hortinha Uma jardinagem Com coco né Com coquinho baiano Certo? Acompanhe comigo a partir de agora Que vocês vão gostar muito Dessa propriedade Meus amigos Começando aqui o vídeo Pela essa parte da frente O terreno Ele tem cerca de 11,5 né Pé? 11,5 por 30 de fundo Vocês vão ver como é Como tem lugar de sobra aqui Pra tá fazendo horta e tudo mais Inclusive ela já fez Eu vou mostrar pra vocês ali Ó Aqui ele já plantou Jabuticaba Pé de jabuticaba Certo? Isso aqui já tá Já tá crescendo logo Começa a dar A dar fruta né Pé? Eu tô vendo ali Uns pés de pitaia também Uma jardinagem muito Muito arrumadinha Que ele tá fazendo Que eles estão fazendo com calma Ó as pitaia aqui ó Pé de romã Já tá na flor Olha que belezinha Pé de romã Uma rosa Olha que bonita Olha que rosa linda gente Orquídea ó Muito bem arrumadinho O lugar Gente O bairro de Eusébio Pra quem não conhece Eusébio de Oliveira É um bairro estruturado Tem posto de saúde né Pé? Isso Escola Tem escola Pro seu filho Certo? O relógio aqui né Pé? É individual Correto Gente Aqui ó Cantinho da horta dela Tem umas batatas doces Aqui ó Aí ó Isso aqui não faz parte Da nossa alimentação né Pé? Beterraba aí ó Aí ó Alface gente Tudo no pé da casa Beterraba Ó pra você ver que maravilha Então assim Você não precisa ter Um espaçamento muito grande Pé? Isso mesmo Pra você ter Uma horta Um pomarzinho Olha o cantinho de cebolinha lá Que você vê Ah aqui ó Pra você ver que maravilha Aí ó Cebolinha Tem Daqui a pouco já planta umas hortelã Mais salsinha Gente Lugarzinho muito agradável Lugar gostoso A casa Vocês vão ver por dentro Bem arrumada Como no grande Três quartos gente Três quartos E aqui é essa paz Que você tá escutando Só o galo O galo cantando Passarinho Ó Pra vocês terem a dimensão Aqui eu queria que o Pierre Deitasse aqui Mas Tá sem cabo de aço Ali nas laterais Então não vai Então não vai ter como Agora né Pé? Isso Né? Então assim gente Veja o espaçamento aqui Bem fresca a casa né Pé? Fresquinho Lugar bem gostoso gente Agradável E outra Tem um detalhe ali Que tá saindo um feijão na hora Bem isso Eu não sei porque Que nós colocamos a gravação Nesse horário né Pé? Por que será? Né? Ó gente Que lugar é gostoso Vamos entrar aqui Pé? Isso Gente aqui Que que era a ideia Do seu Dona Izete? A ideia dele é fechar Essa porta aqui Certo? Que é fácil Fecha essa porta Já tem esse terceiro quarto Correto? Ó Tudo arrumadinho gente Ó Tudo pintadinho Arrumadinho Do jeito que tem que ser E são cômodos grandes Não sei se tá tendo pra vocês Vocês conseguem ter a dimensão Forrinho em PVC Forrinho em PVC Porta Tudo nova Aqui ele já dá de encontro Com a sala Certo? Salona de TV Ó Grande também Fica legal também O que que o Pierre Tá me falando aqui A ideia deles É abrir Era abrir Aquelas portas de correr Fechar Aquelas do outro quarto Ô Pierre Será que quando eles estão Assistindo nós Nessa TV grande Aqui Cabe nós dois ali? Só eu já pego mais do metade Fica apertado Fica apertado Ô gente Vem comigo meus amigos Olha o tamanho Dessa cozinha Não Dá uma olhada Aqui no tamanho Dessa cozinha Detalhe Mesa vai ficar Armário vai ficar Bebedouro vai ficar Pia vai ficar Fogão vai ficar E geladeira vai ficar Tá? Sofá vai ficar Elas Eles só não vão levar Eles só vão levar Desculpa A TV Que é pra assistir nós Né? No Canela Amarela Assistir o Pierre ali Entendeu? Isso aí eles não abrem mão Mas O restante Tudo que vocês vão ver aqui Vai ficar As coisas pessoais Lógico Objetos pessoais não Vai ficar Vai ficar Gente Ó pra você ver Quarto grande Ó a dimensão Cama de casal Sobra espaço do outro lado Corredor grande Armário grande Cuidado pisar ali na balança Samuel Isso é assustado Não é essa balança Que não dá Não aguenta nem meu pé Ó gente Ó É um quarto de um tamanho Excelente Tudo forradinho Ó isso aqui é pra colocar Televisão Caso a pessoa queira mudar O lado e tal Enfim Já tá aí né Ó Banheiro Azulejadinho Tudo arrumadinho Gente Tudo arrumadinho No seu devido lugar Fez uma pateleirinha Ali no canto Certo Um outro quarto Segue o mesmo padrão Do tamanho Grande né pé Ó o que eu falo pra vocês De espaçamento Ó Aí ó Ó como o quarto é grande Gente E bem fresquinha Bem arejada A casa né pé Gostoso lugar Pra quem não conhece O Eusébio É um bairro que fica Mais ou menos Treze quilômetros Da cidade de Figueira No norte do Paraná E a vinte e cinco Nós estamos aqui A mais ou menos Oito quilômetros Até o asfalto Só que boa parte Da estrada Inteira Ah não Inteira né Estrada inteira De pedra irregular Calçada Nem suja o carro Não tem poeira no carro Certo E daí você indo A direita Mais três quilômetros Você tá na cidade de Figueira Isso Três, quatro quilômetros E pra esquerda E Baiti Gente Eu quero que vocês Tenham dimensão Por isso que é bom Vim na casa Nós já tomamos um café Tomamos uma bananinha A banana vai deixar Pra depois E logo nós vamos Esperar o feijão Tá quase saindo Tá quase Ó pra você ver Bem arejado gente Casa muito gostosa Aqui a gente já sai Já dá no terreno Da casa Vamos mostrar a casa Por fora aqui Ó gente Bem arrumadinho o lugar Não, dá uma olhada E o terreno é grande 11,5 por 30 Ó Tá Escola aqui Posto de Saúde Ó Calçadinha Certo Aqui internet Tudo já tá instalado Correto Pode ver aqui Ó Aí ó Isso aqui tudo faz parte Do terreno Da casa Não Lugar muito gostoso Vem comigo Nós vamos aqui Pra parte De dentro agora Da parte aqui Do terreno Vamos mostrar Onde é que ele Queria fazer Uma cozinha caipira Combona Tá aqui Que que é a ideia deles Viajar o mundo Vamos fazer um motorhome Aqui Vamos viajar o mundo Legal né gente Não Chegou aqui parou Feijão tá aqui né Seu José Feijão Feijão gordo Feijão gordo Nós chegamos na hora certa O senhor percebeu Então O senhor percebeu ou não Percebi Pois é Pode vir mais tarde Não dá Mais cedo Não dá Na hora do almoço Dá Coisa boa Uma costelinha de porco Nossa senhora Parecida É hoje hein É hoje Dá outra coisa Esse aqui O moinho aqui O patroa acabou de falar Que vai ficar também Ah o moinho vai ficar O moinho também vai ficar Ê Paranazão Café moito na hora Cafézinho Já pode mexer ali Ó o tanquinho Pra quem não conhece O meu carregador de bateria É o carregador de bateria Do senhor Carregador de bateria É coisa simples Que funcional Que legal Beleza Senhor Donizete É tranquilo morar aqui ou não Aqui é uma benção É uma paz É tranquilo É que a gente vai vender Viajar o mundão Viajar o mundo Olha que bacana Montar o home A Kombi já tá aí Acabar de montar ela Olha que bacana Como diz o Guto Chora o pau Chora o pau Que legal Legal O Guto Eu sigo o Guto também Faz muito tempo Aqui quem comprar também Já vai ficar aqui o forno Acender a luz Acender a luz Aqui é um lugarzinho O senhor Donizete fez Ó pra você ver o capricho Tudo penduradinho No seu devido lugar Tudo arrumadinho E tem um detalhe Ó Quem comprar Vai ficar o fornão Pra fazer uma leitoa Pernil Cabeja leitoa Olha pra você ver Novinzerinho Forno Tem a chapa também Chapa do fogão Fazer o fogão caipira Fazer o fogãozão caipira Eita O Donizete Mas na estrada Você vai sentir falta Disso aqui Ah vou Vai né Não mas aí Eu fabrico aqui Esse outro modelo aqui Que tá cozinhando feijão É fabricação minha Eu fabrico E cozinho também Chora o pau Chora o pau Como diz o Guto Que lugar gostoso Aqui ó As varas de pescado O Donizete Tá aqui Mas o senhor não é daqueles Que compram peixe não Pra chegar em casa né Não Eu não sei não Não sei não Quando vai tá difícil Tô falando Aí gente É Não tem tempo ruim aqui não Nortão do Paraná gente Olha pra você ver a casa Tudo arrumadinho Ô Pé Tem um pé de Isso aqui é limão laranja Limão laranja Olha o tamanho do limão Parece uma laranja Nossa senhora Será que tá carregado ou não Olha o graúdo rapaz Aqui é Deus do livro Não o senhor Donizete Falou que esse aqui É os miudinhos Já foi eu Viu Isso aqui tem que distribuir Porque não vence É verdade É Que maravilha gente Senhor Donizete Na verdade assim Um espaço desse aqui Não precisa mais né O cara tem uma horta Se quiser fazer um pomar Tem espaço sobrando Né É só saber aproveitar o terreno Só saber aproveitar Não é verdade Porque a casa do senhor Por exemplo É uma casa grande Uma casa de um tamanho bom Como dos grandes E sobra terreno Tanto na frente Como aqui atrás Nas laterais Na lateral Dá pra fazer a horta aí Ó Tem Dois pezão de polcã Que a gente plantou Tem a A alface Olha o tamanho Ó O senhor Donizete plantou Isso aqui é pé de polcã Tem moranguinho Tem moranguinho Tem de polcã também Isso aqui é moranguinho Moranguinho Ó Moranguinho Certo Gente Aqui ele fez Essa base aqui Pra feijão Feijão Vagem Vagem E daí ele vai subindo Olha pra você ver Então já tem aqui O cavalete Que vai ficar aí Não é verdade? Vai ficar Aqui a hortinha Como eu mostrei No começo do vídeo Então assim gente É tudo no pé da casa É o nortão Do Paraná Gente Lugar sossegado De muita paz Nossa Como a gente tá achando Pé de figo Bastante O senhor plantou Pé de figo Aqui também Pézinho de figo Vamos ver que maravilha Vizinhança tranquila Gente Lugar sossegado Até agora Nós estamos aqui Não passou um carro Gente Vocês querem saber mais Querem mais detalhes Entre em contato conosco Você que quer morar Aqui no nortão Do Paraná Num lugar tranquilo O senhor recomenda Ou não Recomendo Né Recomendo O senhor só vai embora Mesmo por causa desse sonho De viajar O mundo É só por isso Inclusive tem uma filha Que mora nos Estados Unidos Olha que legal E já mandou convite Pra gente ir pra lá Passar uma temporada Olha que bacana Aí a gente vai fazer Igual uns casal Que a gente segue Que legal Vivendo o mundo afora Aventuras do Guto Roda-Li Nômades É Fazer igual exemplo Sair aqui Entrar pra ir afora O quintal O quintal do senhor É o mundo Cada dia tem uma paisagem Cada dia tem uma paisagem Diferente Isso é uma paisagem Senhor Dona Isete Um prazer conhecer o senhor Pessoa positiva Eu sempre falo nos vídeos A gente tem que ter amizade Tem que se cercar De pessoas positivas Pensamento positivo Pessoa que tem fé em Deus Não é verdade? Isso aí faz total diferença Na vida da gente Não é verdade? Né O senhor é a Dona Regina Né Dona Regina Dá um oi pra turma aqui Essa aqui é a Dona Regina Dona Regina Tá fazendo isso Dona Isete Pra fazer o motorhome ali Quero ver na hora De trocar o pneu Se o senhor vai ajudar É com ele É Daí é com ele Dona Regina Tá certo Prazer conhecer vocês Igualmente Gente Mais detalhes Entra em contato conosco De domingo a domingo Nós vamos ter o maior prazer Atender vocês Fogãozão tá no tipo Bater aquela boia daqui a pouco Sem Deus Pensamento positivo sempre Quem tem Deus no coração Gente Não falta nada Lembre-se sempre disso Segue o voo de drone E vem com a gente Meus amigos Deixa você ver Bugün Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto